O aumento dos números de lobos por toda a Europa está a dar dores de cabeça à União Europeia. O Estatuto de Espécie Protegida levou à recuperação da espécie que em tempos esteve em vias de extinção. Mas se tal constitui motivo de orgulho para os conservacionistas, para os agricultores trata-se de uma dor de cabeça. Estes vorazes predadores são o principal inimigo dos rebanhos. Muitos agricultores sentem-se frustrados e ameaçados devido à ameaça constante sobre os seus rebanhos. Queremos começar com a regulação ativa, um plano para lidar com os lobos, incluindo na Alemanha. Isto significa, em certos casos, matar e reduzir o número de lobos. A Alemanha é um dos países em que o número de lobos aumentou significativamente. Informações dão conta de que, no ano passado, estes predadores também regressaram às florestas da Bélgica. Para os conservacionistas, trata-se, acima de tudo, uma questão de encontrar um ponto de equilíbrio. É sempre triste ver pessoas que pensam que os lobos são perigosos. Na realidade, não são. No nosso país, onde existem lobos, as pessoas estão a tentar diferentes tipos de cercas para proteger os rebanhos. Se as pessoas usarem as cercas corretas e adotarem formas de afastar os lobos, é perfeitamente possível viver em conjunto com estes carnívoros. Mas para isso é preciso boa vontade, se queremos mesmo viver em harmonia com estes animais. Por entre todos os argumentos a favor e contra, o Comitê Ambiental do Parlamento Europeu ouviu a opinião de um perito norueguês esta quarta-feira acerca dos desafios colocados por estes predadores. O objetivo é alcançar um compromisso que permita uma coexistência pacífica entre os lobos e os agricultores.